Oi gente, aí tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, pra você que não me conhece meu nome é Kátia, eu venho aqui por meio desse vídeo curtinho fazer um agradecimento ao meu irmão e a minha irmã do canal Vô da Coruja, a Marta e o Rafne, muito obrigado, porque quando eu vou lá nos comentários tá lá, Kátia eu vim do canal do Rafne, do Vô da Coruja, Kátia, olha, eu vim por indicação e sempre, sempre, eu estou observando, quando eu entro na live do irmão, às vezes eu tô ocupada, boto na televisão, chego no celular, comento, mas às vezes eu tô costurando, fazendo alguma coisa e assisto pela TV, mas eu tô muito feliz meu irmão, muito obrigado, não só a você como outros canais, né, mas esse vídeo aqui especificamente, ainda que eu faça pra outras pessoas, os irmãos, mas eu quero me referir aqui ao canal Vô da Coruja, muito obrigado meu irmão Rafne, a minha irmã Marta, meu canal tem crescido, glória a Deus por isso, né, porque eu sei que a mão do Senhor está aqui neste trabalho, apesar de que muitos têm com o nosso trabalho como fofoca, mas eu tô aqui com muita gratidão no coração por esse canal aí, né, o Vô da Coruja, obrigado, obrigado, e eu também, gente, quero agradecer ao canal, né, do Felipe, o Felipe Liz, é um canal, vou deixar aqui a descrição, na descrição, você que não conhece ainda o canal do Felipe, Felipe, é, ele é, acho que é administrou, né, Felipe, aquela música lá da introdução, é top das galáxias, gosto muito aquela música da Adele, misericórdia, ela gosta de música do mundo, vai entender, vai estudar as letras vocês aí que tá falando, pra saber o que é, né, o que é música mundana, né, porque existe uma diferença entre secular e profano, né, então assim, gosto mesmo aquela música da Adele, E tamo junto, o canal do Raf, né, vou deixar aqui na descrição, apesar de que o canal dele já é, é, bem maior do que o meu, mas sempre pode ter alguém que caiu aqui de paraquedas que não conhece ainda, Viu, gente, muito obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, te prospere, que seu canal aí, mais da Marta, cresça, 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 muito, na graça, no conhecimento, e deixa lá quem quiser chamar a gente de fofoqueiro, né, é, porque quanto mais chama a gente de fofoqueira, mais Deus aumenta a feira, no seu caso é feiro, porque você é fofoqueiro, tchau, Deus abençoe, tchau! Tchau!